Nós estamos no Jardim Botânico, no tempo de Farradiva ela trouxe várias mudas de árvores de todos os países e aqui era a universidade. Mas Ferdofs, aquele poeta lá que nós vimos do Terã, ele está em todos os lugares. A história dele está aqui também, toda representada nessa mar de agravilha e também o leão atacando. Aqui eu não sei que animal ele... Para nós que temos uma vegetação intensa, tudo isso seria normal, mas para eles não tem um valor absurdo. Manter um jardim desse num lugar de deserto. E olha, Chirras está envolto em montanhas. Ontem nós subimos a montanha para ir num planalto onde ficava Persópolis. No decorrer da nossa viagem, vocês vão vendo, a gente vai vendo a importância de tudo para o turismo, porque um povo muitas vezes não tem aquilo que o outro povo tem. E essa compreensão é muito importante. Qualquer coisa, qualquer artesanato, qualquer coisa que descreva uma cidade, uma cultura, é muito importante. Temos que valorizar. A Julieta. Existem vários jardins em Xirra, um que nós já fomos visitar e agora nós temos um jardim onde está a tumba de Sadi. Sadi. Sadi foi um poeta que deixou dois livros. Um livro de história, quando ele saiu do país e andou pelo mundo, ele escreveu este livro. E um outro de poesias. Sempre as montanhas. Nós acabamos de ouvir um poema com um histórico. E aqui é a tumba dele. Mais uma belíssima mesquita. Nós estamos em Xirra, meu Deus, eu acabei de ter um choque ao entrar aqui. inteira de espelho. Minha cabeça. Todinha detalhada. É incrível. Em alto relevo, em flores, uma sutileza nas cores. Uma obra de arte. Aliás, várias obras de arte que a gente tem visto, né? Pisei na Rafa. Estamos no lado feminino, você vê que tem mais blá-blá-blá, né? Elas falam para parar. Beleza, aqui já tem rosa, verde e azul. Agora eu vou entrar outra vez, porque esse lugar merece. Olha que gente, depois da mesquita, chazinho com bombom. Aqui eles constroem a arte, aqueles palitos. Depois eles cortam, como se fosse um adesivo. E colam assim. Então colo em cima do preto, colo em cima da outra cor. Você vai ver que a arte de trás é madeira pura. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho.